No apartamento discreto Onde abriguei meu afeto Hoje escondo a minha dor Sentindo a cada momento Avolumar-se o tormento Da ausência do meu amor Passo horas esquecidas Olhando as ondas perdidas Não vai e vem de ilusão E a dança verde das águas Reflete a dança das mágoas Que invade meu coração Ouça um sutil tic tac Quando o fito brife abrai O nosso quarto desfeito Eu sinto então, contristado Que esse rumor compassado É o soluçar do meu peito Essa romântica história Não sai da minha memória Nem um minuto sequer Por mais cigarros que eu fume Guardo na boca o perfume Duas lábios dessa mulher Não sai da minha memória Não sai da minha memória Não sai da minha memória As suoras esquecidas Olhando as ondas perdidas Não vai e vem de ilusão E a dança verde das águas Reflete a dança das mágoas Que envada em meu coração Al ridicule A dança verde das águas Que é a dança verde Que ven ficou Nos savar Que Зд fucks Eu vou pegar A CIDADE NO BRASIL